Notícia boa para os beneficiários do programa Bolsa Família. Atenção, hein? Notícia muito boa para os beneficiários do Bolsa Família. Atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Notícia maravilhosa, tá? Trata-se sobre benefícios em que o governo está liberando para muitas famílias. Muitas famílias. Eu vou deixar aqui bem detalhado o telefone para você entrar em contato, tá, gente? Gente, atenção, hein? Você que faz parte do programa Bolsa Família, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Para você entender o que é que a gente vai falar. Olha só, presta atenção. Beneficiários do Bolsa Família recebem kit gratuito, de TV gratuito com mais de 80 canais. Atenção, hein? Se você faz parte do programa Bolsa Família, acompanhe que eu vou trazer detalhes e você vai entender como vai funcionar isso, tá, gente? Muita gente já pegou, outros ainda estão aguardando, mas a verdade é que grande, mas uma grande quantidade de famílias, de beneficiários, tem o direito de receber esse Bolsa, né? Esse novo benefício, esse kit. Um kit que chega na hora muito boa, por sinal, tá? Então, fica atento às informações. Lembrar que os pagamentos do Bolsa Família, esse mês de março, irão começar dia 15 de março. Inclusive, esse mês de março vai ser um mês recheado, né? Além do pagamento do Bolsa Família, que começa dia 15 de março, uma sexta-feira, temos duas datas. Temos, além do dia 15 do Bolsa Família, também vai ter o pagamento do PIS-PASEP. Quem trabalhou em 2022, tem cinco anos de carteira assinada e trabalhou pelo menos um ano em 2022, agora esse valor já está disponível. A partir do dia 15 de março, quem nasceu em fevereiro vai receber R$ 1.412,00 agora, dia 15 de março, tá? Dia 26 de março vai sair grana, vai ter dinheiro. Pra quem, Alex? Alex, para os seus filhos, você que tem filho adolescente de 14 a 18 anos, estuda em escola pública, a previsão é dia 14. Gente, dia 14 pra sair essa liberação. Inclusive, o ministro, ele tirou uma dúvida que muita gente estava perguntando. O pessoal que recebe, o pessoal que está na escola pública, tanto faz quem está no primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano, todos vão ter direito? Ou apenas quem começar no primeiro ano, Alex? Olha só o que ele falou. Presta atenção, ministro da Educação, Camilo Santana. Acompanhe. É um estímulo também que nós estamos dando para que esse jovem, e já vamos começar, é importante, porque algumas pessoas estavam perguntando, Carine, sobre isso. Ah, vamos começar pelo primeiro ano? Não, nós vamos começar pelos três anos. Agora, nós estamos fazendo um esforço para começar a pagar a partir do final de março, porque depende da Caixa Econômica, depende dos estados que têm que formar a rede do ensino médio de cada estado brasileiro, mas nós vamos começar a pagar o jovem que está no primeiro ano, o jovem que está no segundo ano e o jovem que está no terceiro ano. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então, ficou essa dúvida, não, vamos começar o primeiro, porque o primeiro vai pagar o segundo. Não, o jovem que já está no terceiro ano, também, agora em 2024, já vai começar a receber o pé de meia, a poupança do ensino médio. Então, esse é o esforço que o médico está fazendo para garantir, primeiro, quando a gente junta. Escola do tempo integral, que é a escola que eu considero que é a escola do futuro, a escola que extrapola além da questão das disciplinas, ela trata do projeto de vida do aluno, que o jovem precisa sentir a vontade de ir para a escola, com uma boa infraestrutura. Quando a gente lança um programa de conectividade, a escola que tenha computador, que tenha internet com fins pedagógicos, uma escola que tenha quadro poliesportivo, uma escola que tenha cultura, enfim, que oferte um curso de língua para o jovem. Então, a gente quer uma escola e, além disso, uma boa formação de professores e esse apoio financeiro que nós vamos dar para os jovens no ensino médio para garantir a permanência desse jovem no ensino médio brasileiro e estimular que façam a prova do Enem no ano. E vamos também trabalhar fortemente para a gente ampliar, não se justifica 50% apenas dos jovens do ensino médio brasileiro se inscrever ou fazer a prova do Enem aqui no Brasil. Notícia boa, portanto, né? Então, está aí a dúvida respondida. Muitas famílias, muitas mães estavam questionando. Quem está no primeiro vai ter direito, junto com o pessoal do segundo e terceiro? Então, está aí a resposta, né? Tanto faz se o filho está no primeiro ano, no segundo ano ou no terceiro ano. Terá direito a receber já R$ 200,00, previsão dia 26 de março, tá? Ok? Agora, lembro, tem que frequentar a escola 80%, né? 80% de frequência escolar. Tem que estar matriculado em escola pública, tem que estar num cadastro único, tá? E tem que ter uma renda per capita igual ou menor do que R$ 218,00 para poder ter direito. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Agora, eu estou vendo muita gente aqui nos acompanhando que ainda não deu like. Gente, dá o joinha. Dá o like aqui. É importante. Faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso, tá? Aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever? Se destacar de vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho e esse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao Canal Campeão. Olha, trazendo as informações, gente. Beneficiários do Bolsa Família recebem kit de TV gratuito com mais de 80 canais. Notícia muito boa. A população brasileira inscrita no programa Bolsa Família e no Cadastro Único para programas sociais do governo federal agora tem acesso aí a esse novo kit, esse novo benefício. O Ministério das Comunicações anunciou que será disponibilizado mais uma vez um kit gratuito de TV com mais de 80 canais para essa população, tá? Então, do que consiste o kit gratuito de TV? O kit inclui uma antena parabólica digital, um receptor, um controle remoto e todos os cabos necessários para instalação. A antena é capaz de converter o sinal analógico para o digital, eliminando a necessidade de uma nova televisão. Lembrando que cada família só poderá solicitar um único kit, tá? Não é necessário comparecer a nenhum local para retirar o kit, pois o processo todo é feito por telefone. Anota aí o telefone, ó, 0800-729-2404. É o telefone para você ter informações, 0800-729-2404 ou pelo site Siga Antena. Após o agendamento, o técnico autorizado vai realizar a entrega e a instalação do equipamento diretamente do domicílio do solicitante. O serviço de instalação também é totalmente gratuito, tá? Então, para ser beneficiário, pela oferta é necessário cumprir alguns critérios estabelecidos pelo governo federal, tá, gente? Primeira coisa, tem que estar cadastrado no Cade Único, né? Que é o cadastro que faz parte aí dos programas, né? Vários programas, inclusive, beneficiários do Bolsa Família, do PPC, enfim, tá? Tem que estar com todas as informações atualizadas até dois anos, tá? Outra coisa, o grupo familiar deve possuir crianças ou adolescentes com idade entre 0 a 17 anos para ter direito, ok? As condições para participar do programa podem variar conforme as diretrizes governamentais. É o seguinte, o prazo para desativação do sinal analógico, né, como todos já sabem, segundo o Ministério das Comunicações, o sinal analógico de TV será totalmente interrompido em junho do próximo ano, 2025. Por esse motivo, é fundamental que a população esteja preparada aí para receber o sinal digital até essa data. Essa mudança vai alcançar todas as emissoras de televisão abertas em todo o Brasil, tá, gente? Bem, essa iniciativa, o governo vem falando que faz parte dos esforços em facilitar o acesso à informação e entretenimento para as famílias que recebem o Bolsa Família e também outros programas sociais. Entretanto, é importante salientar que não é necessário entregar antena analógica ao técnico durante a instalação do kit digital, pois a responsabilidade de destinar o equipamento antigo para reciclagem é do próprio proprietário, ok? Então tá aí, gente, o telefone, vou repetir aqui, 0800-729-2404. Anote aí, 0800-729-2404, esse telefone para você ter mais detalhes e entrar em contato, tá? Então é o kit do governo em que muita gente tem direito a receber, que ainda não recebeu, tem que ligar para esse telefone aí, tá? Lembre que em algumas cidades o governo deu um antecipado e entregou, outras ficaram para depois. Então esse depois é agora, entre em contato o mais rápido possível, ok? Sobre a questão do comunicado, né, o governo continua mandando mensagens de averiguação cadastral, pessoas que moram só, estão recebendo com frequência e também famílias maiores, com quatro, cinco ou mais membros. Se você for acessar seu aplicativo, se aparecer o nome aqui, averiguação cadastral, fique atento, tá? São duas situações, tanto para unipessoais quanto famílias com três, quatro ou mais membros. São duas situações, a primeira é, você entrou na averiguação cadastral, aí o governo manda você ir no CRAS refazer a atualização. Nesse caso, você está autorizado a ir no CRAS levar os documentos, atualizar e aguardar o resultado. A outra mensagem diz, aguarde na sua casa que um técnico irá até você para tirar essas dúvidas, ou seja, averiguar a situação de algum tipo de irregularidade. Nesse caso, você não está autorizado a ir no CRAS, tem que aguardar na sua casa. Ok, pessoal? Então são duas situações importantes que você deve ficar atento a isso aí, tá certo? Pagamentos do mês de março, Alex, pagamentos do mês de março. Bora dar uma olhadinha aqui, gente? Março, teremos duas antecipações, pagamentos que vão cair no sábado, né? Geralmente, quando cai, aliás, quando cai na segunda, antecipa para o sábado, tá? Não é bem antecipação, né? É algo que já vem acontecendo. Nesse mês de fevereiro foi o NIS 2 e o NIS 7 e agora em março, de novo, vai acontecer a mesma coisa. Então, ó, começa dia 15 de março, sexta-feira, NIS 1. NIS 2, na segunda, dia 18. Nesse caso, pega no sábado, dia 16. Aí segue NIS 3, 19 de março, NIS 4, 20 de março, NIS 5, 21 de março, NIS 6, 22 de março, NIS 7, 25 de março. Quem tem o NIS 7, cai na segunda, 25, pega no sábado, dia 23. NIS 8, 26 de março, NIS 9, 27 de março e NIS 0, 28 de março, tá? Essas semanas são os últimos dias dos pagamentos aí do mês de fevereiro, tá? Lembrar que agora em março teremos de novo mais uma antecipação, o governo deve confirmar de novo, de novo vai ter essa antecipação porque há municípios em estágio de calamidade pública devido às fortes chuvas e também teremos desbloqueio com retroativo e uma lista nova de filas de espera também essa expectativa de novas famílias entrarem em março no Bolsa Família, tá? Lembrar que em março não tem Vale Gás, o Vale Gás só volta agora no próximo mês, aliás, no outro mês, mês de abril. Então, fica atento a isso aí, tá certo, pessoal? Tranquilo? Tem palavra pra hoje, Alex? Tem, né, gente? Palavra linda, palavra bonita, né? Palavra de Deus pra mim, palavra de Deus pra você, né? Palavra que a gente traz pra você todo dia aqui no nosso canal, tá? Porque a gente sabe que essa vida é passageira, tá, gente? E a gente deve se apegar ao nosso Deus Todo-Poderoso e confiar nele, independente da situação que você esteja enfrentando. No livro de Salmo, capítulo 23, diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ungis a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a vontade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é uma promessa, viu, gente? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu me apego muito a essa palavra porque quem tem Deus tem tudo. E a preocupação bate, bate. A ansiedade bate, bate. Mas a gente sabe e dá certeza que a palavra está sendo cumprida, né? É o cumprimento da palavra, perseguição, guerra, fome, injustiça, tanta coisa errada nesse mundo, mas a palavra de Deus já falava sobre isso. É o cumprimento da profecia, tá? Jesus Cristo está às portas. Nada de confiar mais em homens, em confiar nesse mundo. Esse mundo já é de maligno. Confie em Deus. Como? Ore, apresente sua vida, peça perdão dos pecados, esteja no caminho dele, tá? Esteja no caminho do Senhor. João 14 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é esse? O nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é a única verdade. Ele é o único caminho. E ele dá a vida. E essa vida não é essa terrena. É a vida eterna. Creia nisso. Amém, amados? Pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Participa de um grupo do WhatsApp. Pegue esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso, tá? Eu estou lá no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram e estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com Fica atento, hein, gente? Novidades vem aí. Pessoal de Pernambuco, nada definido, hein? 10 terceiro do Bolsa Família, 300 reais as manchefes. A governadora ainda não falou, não anunciou a data. Diz apenas que vai pagar nesse semestre, ou seja, até junho. Ela vai ter que pagar e é obrigada, né? É lei, tá? Então fica atento você que mora em Pernambuco. Ok, pessoal? Deus abençoe, a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.